Ele está de olho em nós, chefe em Rose League, só jogador caro Pode avisar, pode falar que é nóis Suas amigas querendo perigo, pode chamar, pode falar que é nóis Os paparazzi pousado nas vinhas, bunda as GG as que cola com nóis Senta senta no colo dos amigos, profissão perigo, elas falam que é nóis Tem que te frata, só tem vida louca, moleque chave no forte é matata Canta mais que o Caetano de Chava, tag é roncando, só giro no corte É rave, é baile, é o uísque com bala, singa do doze, ela puxa na lata É o jota na fuga, na cruvelice, fica mó ódio, loucão dos moleque que tocam Como é que é, em cima do QQ, coringa da gagalhada, chave de SP, é uma chave da capital Sem saber se tenta com nóis ver, se vai voltar a nascer A bala não é de festinha, as mina quer o poder Senta muito aí, nóis tudo tem as perna do E, gosta dos moleque chave Tira giro de CP, meu Edu que joga no peito, tipo os Elon de TV Elas pedem, joga na cara com os moleque do QG A filha do PM, quer me ver, já me quer dar, já me quer dar E eu de fuga na VT, eu já falei, roca não arruma nada no pinote de XP Se pular não arruma nada, nem com sorte, isso é bang OJ, screen, ninja, toco forte na band Automático no bloco, perseguindo o boyzinho Hoje toco Jack verde no copo, que não é link Tô juntando o inimigo, to sempre de olho em mim O meu CV tá sumindo, eu dou uma pra descer a spin O meu mano já me disse que fala muito de mim Isso é JTB Blast, não pina, mano, mano Hoje é só baile ruim, a Mandela Marconi na doze, ela vai sentar Moleque de porte, BM enorme, viu banco de couro com tanto solar Só tapa no vento, no copo, no alto Mas como não impede, não importa o valor Só placa no asfalto, calcinha de lado Socando gostoso, chegando lá em casa Mano, acho que essa banca é mais ou menos Hennessy na liga é só o Melo Você nunca sabe o que eu levo Se caber no carro pode subir que te levo Desce fumando maconha, joga em pina pra quem tem a manha Desce fumando maconha, sei que gosta muito mais que lasanha Ele está de olho em nóis, sempre nos ligas só jogador caro Pode avisar, pode falar que é nóis Suas amigas querendo perigo Pode chamar, pode falar que é nóis Os paparazzi pousado nas minas Munda GG as que cola com nóis Senta, senta no colo dos amigos Profissão, perigo, elas falam que é nóis